Agora eu convido vocês para cantar comigo essas três canções, sendo que a última é para ficar inesquecível, que era a praça inteira cantando junto, em homenagem à família. Para que vocês não se esqueçam da importância da estrutura do ser humano que está no colo da mãe, no amor do pai, o tempo todo. Agora vamos cantar, se quem quiser dançar agora com a mulher aqui na passarela, pode dançar, que nem vale antigo. Vai, número dois. Igor, Igor, vem cá. Igor, Igor. Convidei ele para cantar um pedaço da música aqui, tomara que ele cante bem devagar para não estragar a minha reputação. Eu tenho voz demais, cara. Diga que o nosso amor não morre, que ele é tão sincero, que ele é tão sincero, que ele é tão sincero, que ele é tão sincero. Diga, mesmo mentindo, diga, a minha alma fala tudo, tudo, para que eu te dou. Vamos lá. Amo, eu amo, eu amo, que importa a realidade. E o nosso amor não morre, que ele é tão sincero. E o nosso amor não morre, que ele é tão sincero. Amo, eu amo, eu amo, que ele é tão sincero. Amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Paraíso de que é feito o nosso amor Amor, eu partirei sem te dizer adeus Eu morrerei longe dos olhos teus Pois o amor não foi amor Eu sei que a saudade vai me atormentar Pelo prazer de me fazer chorar É agora o triunfo Todo mundo nessa praça Para não esquecer nunca mais Em homenagem a todos os momentos Que vocês viveram Mãos, bons aniversários, casamentos Partidas, retornos A sua homenagem A sua mãe, a sua avó, a sua família A sua raça Todo mundo comigo agora vai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Todo mundo vai Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Todo mundo Lá, 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 lá 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 Lá, 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 lá Tá muito longe vai essa missão Ação do céu com o coração Ela vai dizer a seu coração Eu te quero mais Mais que a salvação